E aí rapaziada, boa noite pra todo mundo aí que assiste aqui o vídeo Mais uma vez nós aqui de madrugada, madrugada amiga Bora embora, bora simbora galera Vamos que vamos Deixe seu like aí no vídeo, deixe seu comentário também Compartilhe aí com a Valera aí também E se não for inscrito, já se inscreva aí Ative o sininho das notificações Beleza galera, e é isso aí, vamos embora Quase nada da rua, quase nada Ó, ó uma viatura ali Ainda bem né que tem Ainda bem que tinha viatura É isso aí galera, vamos que vamos Vem comigo aqui todo mundo Beleza galera Não tem nada na rua, nada, nada, nada Tem que andar ligeiro, essas horas na rua tem que andar ligeiro E essa rua você encontra de tudo A rua Até chupacabra você encontra aqui O que é isso aí, será? Loucura Loucura os caras parados ali, trocando ideias Essas horas na rua, mó perigo né Né pessoal? Eu vou postar esse vídeo hoje, nem que seja duas horas da manhã Pra vocês assistirem, mas eu vou postar o vídeo Hoje é terça pra quarta-feira Agora são meia-noite, meia É madrugada né Vamos cortar por dentro do bairro Olha o cachorro preto, não dá nem pra enxergar direito o cachorro Vocês podem ver que não tem quase nada na rua Quase nada na rua tem Só uns barzinhos abertos mesmo, tabacaria, essas coisas aí Que gente na rua, não encontra não O medo é encontrar aquela menina do filme O Grito Já pensou galera? No meio da rua aqui E vestido No branco Com o cabelo tampando o rosto Ô meu Deus do céu Dá medo Captionista de Autocento É Biquscale Reca o negócio é doido rapaziada estamos aqui na zona norte na comunidade numa área perigosa da cidade não pode marcar bobeira aqui por causa da hora também né por causa da hora não pode marcar bobeira aí você vira uma esquina aí você vira uma esquina de madrugada dentro da comunidade aí você encontra um carro parado só com a luz interna acesa essa rua que entra não é outra, essa aqui é sem saída essa aqui que entrava entre a rua errada, essa aqui agora vai tá buraco na rua? buraco não né? emenda de asfalto tá buraco na rua? buraco não né? emenda de asfalto eu acho que quando tá assim já tem que trocar as faltas né? que a bixiga, bora que nós já chega lá já vamos embora que nós já chega lá já hum? humm Olha, tem nada na rua pessoal O negócio é doido Madrugada não tem nada na rua Olha Só um zumbi ali andando Sozinho Esperar aqui que o palha é pra mim Falei pra vocês Só Tabacaria, adega Só que tá aberto essas horas Por causa desse horário Não precisa parar no semáforo Não é recomendado Mas também não passe na loucura Tem que passar na cautela Ó Na cautela aqui E na cautela aqui Poxa, os gatos brigando na rua Vou separar a briga dos gatos Não é pra brigar não, seu doido Agora o que a gente faz aqui? Aqui a gente pula o posto Aqui, ó A gente pula a calçada do posto Pra não dar a volta lá na Catechapel Que eu vou Que eu vou tá chegando Chegando já No meu destino Que eu vou tá chegando Aqui é gostosinho Andar esse horário na rua Porque não tem nada Tem um pouco de perigo Tem, mas não tem nada na rua Olha Então é isso, pessoal Muito obrigado a vocês todos Que assistem o vídeo Que curte, que comenta Que compartilha É isso aí Eu tô ficando por aqui, então Tá bom, galera? Então tchau, tchau E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau E aí